Então, André, como funciona? Em um variegado, o creme de leite não tem a mesma função de um sorvete. Ou seja, tem uma função de dar cremosidade. Eu te faço um exemplo. Como posso substituir o creme de leite? Na verdade, em um variegado, ele serve mais para dar consistência. A gordura que a gente coloca, serve mais para dar aquela consistência particular, porque em uma determinada temperatura, aquela gordura fica um pouco mais durinha. Mas te faço um exemplo. Reconstruir o creme de leite com manteiga. Uma manteiga de bom sabor, porque tem essas manteigas meio sem sal. Eu sempre esqueço que na Itália, praticamente, a manteiga com sal existe, mas ninguém usa. Então, quando eu falo de manteiga, a gente é sempre sem sal. Então, eu poderia reconstruir, não? Dizem, ó, a manteiga tem um 85% de gordura, ok? Ou seja, 100 gramas de manteiga tem 85 gramas de gordura. Mediamente, 80, 85, 82, muda pouco. Mas fazemos essa suposição. Então, eu posso fazer o que? Para reconstruir o creme de leite. Isso também é um sorvete. Bom, um sorvete não tem sentido. Mas nesse caso, eu posso fazer o que? Se faço uma regra dos três, não? Se 100 gramas tem 85 gramas de gordura, X gramas terão 35 gramas de gordura. Então, 100 multiplicado, 35, dividido 85. Encontra a quantidade de gordura que eu preciso para ter 35 gramas. O resto, jogo água. Agora, mais ou menos, será o que? 40, 4x8, 32, 4x8... Sim, serão 40 gramas, mais ou menos, eh? Ou seja, eu colocando 40 gramas de manteiga e 60 gramas de água, a nível nutricional, eu reconstruí o creme de leite. A nível nutricional. Claro que... Bom, te falo outra coisa, eu já fiz a prova. Também a nível... Se você aquece esses dois, bota um pouco de leite um pouco desnatado, um pouco de proteína para juntar, esfria, por lo menos a 4 graus, e monta, monta, eh, gente? Que depois o sabor será diferente do creme de leite, é outro assunto, mas monta como creme de leite. A gente já fez essa prova também com óleo de coco e outras coisas. Ok? Agora, então, pode fazer isso, ou se encontra aquele encaixinha, digamos que aquele encaixinha que tem depois, tem açúcar, tem outras coisas, aquele creme de leite encaixinha tem outras coisas. Sim, tem outras coisas aí dentro. Aí, quer um 17% de gordura? Dobra, praticamente, tá num 35%. Mas eu já aconselho mais fazer essa coisa com a manteiga, eh? Ok?